Muito bem, vamo lá rapadadinha Terra Cades, vamo fazer a build do chocolate A build mais difícil que existe, mané A build proibida, bá A build do bolo de chocolate com cenoura Fé em gods Já tá aberto meu miro aqui, ó O miro tá aberto aqui pra gente pegar uma dica, tá ligado? E é isso, bora Vamo começar Começo com um poço d'água Triguinho, né, normal Já comprei ele a bota-vaca Eu sempre faço começo assim, não sei se tem um começo melhor, mané O negócio é você não exagerar nas coisas que você bota Tá ligado? Tipo assim, aqui tem dois poços de água Se eu botar um poço de água não gera dinheiro, né Só gera custo Mas a vaca gera dinheiro, então vamo botar a vaca A minha água ficou negativa agora, agora vale a pena botar um poço de água Entendeu? Tem que ir devagarinho, pô Mais um poço de água, mais um Acho que mais um triguinho, né Triguinho é bom, a gente vai precisar do trigo, na verdade Então o triguinho é bom Triguinho é pogue Certo ou bar? Ou errado ou bar? A torre de maçã foi uma jogada ruim, pô Cara, foi, né A torre de maçã, acho que Nossa, eu tô negativo Não, mas tá tudo bem Mais nove de gold Beleza Agora precisa botar mais um O legal é que a água aqui aumenta Tipo, aqui tá dando quatro, né Cada trigo tá dando quatro de trigo Aí eu boto aqui, ó Dá pra cinco Já aumenta a produção Já dá aquela aumentada na produção Certo? Eu tinha que deixar um espaço na central Na verdade, eu posso cagar pra ir à central, né Eu posso só fazer as coisas a partir daqui, né Ou não Tá, a água linha é bom Só que eu não tenho cenoura ainda, né Ela come cenoura Não, é milho Cenoura Helmy Helmy Eu posso pegar já, eu acho O problema é aquele hero macabro O hero que é brabo, mano Você dá o hero no começo ali Você já dá uma bela mamada tchampon Tá ligado? Eu acho que eu vou aumentar a produção de touros aqui, né Acho que vale a pena já Aí eu posso botar o triguinho aqui Só pra liberar o espaço Não posso botar a água linha agora Posso botar mais uma vaca, né Tá, provavelmente a vaca é bom botar embaixo Não, na verdade em cima É em cima Tanto faz, na verdade Tanto faz, na verdade Vamos ver se a gente pega milho Tá, eu tenho que pagar 100 em dois dias Eu tô gerando 44 vai dar, né Beleza, mano Helmy Helmy Coelhinho Não, não adianta pegar coelho agora, né Hoje 30k nos últimos dias O ideal é não ficar dando hero pra caceta, né, mano Você acha que eu saio pegando? Não, mas na verdade, tipo assim O hero agora ele tá zero, né Eu acho que tem que aproveitar o hero no começo E depois é F, né, mano Ó, não viu nada de bom Amendo É bom, produzir 3 petróleo pra cada item Produzir, se a gente já vai caminhar E come assim, usando petróleo em vez de água Ah, isso aqui é só custo, né Isso aqui só gera petróleo Não vai dar dinheiro nenhum, né Aí já começa o rolando Já vou mamar já, né Vou pegar um cercadinho, eu acho Send imposto, make the hell Tá, vamos passar os dias aqui Tá, eu preciso de... Peraí, silo é bom, não é? Aumenta a produção e 2x de custo de água pra trigo Sem alcance de uma ilha Cara, silo é bom Porque eu preciso de bastante trigo, né, mano Só que vai dobrar O problema é que vai dobrar o custo de água Ah... E aí, isso aqui já tá custando... Aqui tem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Tem 12 aqui Vai custar 24 É, vai dobrar, né 12, 12 Acho que vai sobrar água ainda, hein Acho que vai sobrar água ainda, mano A não ser que eu seja muito gay E não saiba contar, tá ligado? Make the hell Olha lá Ah, 12 aqui, ó Trigo pra caceta, filhão Fala mal Bora Só 14 de dinheiro só Agualhinha, galhinha Cara, cadê o milho? É o mim É o mim Eu posso pegar fornalha? Fornalha, é bom que fornalha faz o leite pausterizado já, né, mano Mas eu não tenho petróleo Ah... Soja... Soja eu não entendia direito como funciona a soja, mano Cadê o mim? Coelho também não adianta Tem que rolar Bolsa de água? Árvore de maçã? Legal tanque de petróleo Nossa, tá meme isso aqui, hein, mano Brunezinha tá mimizado, hein, viado Não vou mentir pra vocês não, mané Brunezinha por enquanto tá doendo, tá? Vou fazer uma vaca radioativa aqui, gente, mesmo Essas pessoas estão indo de soja Ah, pelo menos eu consigo dinheiro aqui já, né Tá de boa, eu acho Cadê o milho, mané? É o mim É o mim Pouster Eu não preciso de pouster, né Que pouster é pra fazer iogurte só, né? É Feijão Mais um de produção e mais um de cujaga pra plantas na mesma ilha Feijão interessante, você viu, chat? Feijão Acho que é interessante nessa build Que eu posso aumentar a produção das cenouras Dos milhos Não, do milho no caso é meme, né? É só mais um também, né? E aumenta o custo de água É porque tem um problema da build do... O problema da build do bolo É você produzir pouca coisa E fazer pouco bolo no final das contas, né? Água, batatão Eu só tô precisando do milho pra fazer a guarinha, mano Aqui, ó Help me Help me Help me Cadê a build do colírio? Bebezinho Tá, o milho é só pra galinha, né? Eu não uso milho no... No bolo aqui Então eu posso fazer... Tem uma coisa... Deixa eu fechar Tem um monte de aba aberta aqui, mano Faz piroca Que isso, mano Cadê a moderação, viado? Tá, acho que eu vou botar milho aqui Na verdade eu posso... Ah, aqui só cabia uma galinha, né? Vou botar aqui Tá Vamos fazer milho nessa ilha aqui Help me Help me Help me Nossa, quanta água, hein? 300 de imposto Nossa, tô negativo, hein? Ai Apenas uma árvore pode ser colocada por ele A duas vezes produção e custa mais um de água pra plantas No mesmo terreno da árvore Se não houver nenhum animal na fazenda Ah, uva não custa água Mas sem 10 de petróleo Tá, vou pegar essa aqui da árvore É bom, né? Ah... Será que eu vou mamar? Ah, eu tô gerando quanto por dia Nem sei, mano 200? É, tá de boa, né? Me lembra do que joga sapo Que a panela que saiu do lado Tem gente que joga assim? Eu acho que eu posso botar os milho de boa aqui, né? Nossa, bugou tudo negativo aqui? Deixa eu sumir Trigolho Isso é de trigolho ou não? Não, elétrico Nossa, meu dinheiro tá negativo, rapaziada Tô com medzinho Comi, veio, nem vi Veio, pô Tô com medzinho Elétrico vale a pena? Se alimentando uma galinha Produz 40 de energia E um eletrovo Mais um de energia pra cada girassol O elétrico vale a pena se eu tiver galinha, né? O cara viu o Iberê no shopping Eu posso pegar o trigolho Mas eu preciso de mais petróleo? Nem sei, mano Dois dias de produção Se tiver mais de três ovelhas na ilha Se a adjacência de elétrica Vira ovelha elétrica Produz lã Lã vende por oito Na cortadeira Lã desfiada No chá vira tecido de lã Ah Vou rolar, eu acho Preciso de cenoura Preciso de... Nossa, sem dinheiro, né? Acho que eu posso pegar mais trigo, na verdade Eu tô fazendo quanto por dia? Eu tenho dinheiro, né, velho? Eu não vou perder aqui a run, não, né? Tô com duzentos de dinheiro ali, pô Posso ficar até duzentos negativos, certo? Tô no crédito O Nubank perdoa, pô Olha lá Nubank perdoa Eu não consigo nem comprar uma ilha, mano Vai se ferrar Vende o manual O que vendeu o manual, bêbezinho? Tá louco, bá? O que vendeu o manual, bêbezinho? Você tá louco, bá? Oitenta e nove... É novecentos e sete dias, né? É o trigo, é o trigo, é o trigo, é o trigo Cento e cinco por dia Galinha... Eu preciso de galinha por causa do ovo Certo? Preciso de galinha por causa do ovo Deixa eu ver onde eu vou botar galinha Amba Cabe aqui galinha ainda? Tem três espaços aqui só, né? É melhor comprar... Botar mais um cercadinho Deixa eu ver Ela tem que ser perto do milho, né? Eu amo esse jogo Amo a minha mãe, bebezinho Você ama esse jogo, é? Acho que é melhor fazer galinha pra cá, né, chat? Porque tem o trigo aqui Eu posso botar as ferramentas aqui Não, mas aqui vai ficar longe, né? Tem que botar aqui Ah... Me libera esse petróleo logo Aí vai sobrar espaço aqui ainda, né? É importante deixar um espaço, mano Porque nunca sabe quando vai precisar, né, velho? Tá, co-co-co-co Co-co-co-co Nice Speed run Novecentos e cinco dias? Ih, rapaziada Ih, rapaziada Acho que eu vou é de F já no começo aqui, mano Não coloca tanque de petróleo Ele custa 40 por dia Ah, é por isso que eu tô gerando tão pouco, mané Ah, entendi Porque eu tô mamando, viado Bebezinho nem pra avisar, né? Tá, eu posso pegar a árvore de maçã? Ah... Porque eu tô com o bagulho da árvore aqui, né? O bagulho seria... Ah, o bom árvore, né? Aí eu posso dobrar a produção de milho aqui? É isso? Faz o L Dois, quatro segundos de manutenção Tô doendo, né? É por isso que eu tô mamando Acho que eu mamei já Eu acho que eu já dei uma mamada já, mané Ó, aqui tá quatro Foi pra quatro ainda É, 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 fizadas Árvore pra caceta Faz o L Reset Fornalha, silo, agualhinha Posso lançar fornalha agora, né? Não sei se vai ajudar Ai, make the L Ai O problema é o 2700 em não sei quantos dias, mano Esse é o problema, viado Ambar Fornalha ali Pelo menos eu tô fazendo leite pasterizado, pelo menos, né? Mais árvore ou não? Pelo amor de Deus, mano Fornalha fazer pipoca pra segurar a run Ah Só dá uma água árvore, eu acho Ou mais aguadinha Eu não posso nem vestir aqui, né? Pasterizador Cenoura gigante não vai ajudar também, não Se eu botar feijão também vou mamar Poços de água Ah, ou mais trigo Poços de água não vai me... Ah, mas eu não posso botar trigo Eu vou ficar sem água de qualquer jeito, né? Tem milho gigante? Na verdade, se eu botar... Ah, não, é apenas uma árvore, pô É apenas uma árvore, pô Liga Acho que não tem milho gigante não, mano Build pipocou Pipocando, bebezinho Opa, ganhei um dinheirinho aqui agora, hein? Eita, a pipoca salvou a run, mano Rapaziada Não fala que a pipoca salvou a run, não, rapaziada Pipoquinha salvou a run, foi Rapaziadinha Preciso de mais galinha, chat? Quanto mais galinha, melhor? Mas eu não tenho onde botar, né? Eu preciso da bola da cenoura Né? A cenoura não é gigante, né, mano? A gigante produz cenoura Mas precisa ter cenoura pra... Pra ela poder ficar bufada, não é isso, bar? Tá, vamos rolar aqui, né, mano? Acho que eu tenho bastante galinha já fazendo ovo Build no bolo Quanto mais galinha, melhor, né? Mas vai me dar nove galinha aqui Vou ficar louco com nove galinha na mão, mano Rola! Tá, cerca média pro futuro é bom Eu vou conseguir pagar o aluguel, tá de boa, então, né? O problema é que eu preciso de mais... Pog champancias A cenoura é gigante, mas esse cenoura pra gerar cenoura Pois é, mano Acho que dá pra baixar a música e aumentar o volume do jogo Tô achando baixo Em... Em 2017, o cara fala isso, mano? Em 2017, pô? Depois de 40 minutos de run Aumenta um pouquinho, vai Cara, eu preciso do forno, mas agora vai ser meme, né, chat? É, não vou fazer nada com o forno agora, né? Só vai gastar dinheiro se eu botar na mão O forno agora, não É, vamos rolar, né? Cenoura é que precisa... Eu preciso de necessidade já, mas... Se a gente fizer o coelho, ele come e produz... Hum... Talvez seja bom pegar... Assim, eu posso pegar cenoura elétrica e plantar em qualquer lugar aqui, dane-se E botar a mármore, né? Só pra gerar a eletricidade Pra quando eu precisar, certo? Olha, bota o mármore aqui já Que tudo que tiver ali vai dobrado e dane-se 2.700 de posto Make the L Tá, vamos lá Mais 2 de valor pra E3 Produzir por plantas Faz o dobro de água Isso aqui é um perigo Seria muito bom, mas é um perigo A cada turno recebe 4 cartas iguais Com custo de aumentado em 1 Pra cada carta tirada nesse turno Você ganha apenas 4 cartas por turno Eu só compro carta igual, é isso? Será que flush é bom? Milho não custa água, mas sem energia Equivalente ao que seria de água Em 2 vezes produção 1 E mais 5 de ouro pra todos os milhos Posso fazer a bíblia do mir Só que eu preciso de energia, né? A questão é A senhora elétrica Vai gerar energia o suficiente? É o me É o me Tudo meme Você acha que eu penso tudo podre? É, mano A gente acha que eu penso Faltou ser umas coisas mais legais, né? Parece forega Não fala mal do forega Não, do forega não, mano É, o problema é eu pegar o milho aqui Ó, peraí Milho não custa água, mas sem energia Equivalente ao que seria de água Eles estão pegando 3 de água aqui Então eles vão pegar aqui Ah 1, 2, 3, 4, 5 Vezes 3 São 15 Vai ser 15 vezes 3 Ah, mano É energia pra cacete, tá ligado? Vem o Jonathan É energia pra cacete, mano Vai salvar muita água Ah, vou pegar isso aqui, mano Vai ser quanta energia? Vamos ver 36 só? Ué, menos 28? Ué? Ah, deve ter uma Puta batata estremando, mano Qual é o sentido disso aqui, cara? E não vai deixar... Milho não custa água, mas sem energia Equivalente ao que seria de água Mano, eu vou matar esse deve, viado Eu vou descobrir onde ele mora, mano Calma, é o humor Ah, aumentou aqui do nada É o humor, é o humor, é o humor Humor Tá, vou precisar de energia urgente Porque senão os milhos vão morrer, né, mano? Faz o hélio Mas milho? Ah, eu preciso de mais energia De pegar milho, mané Ah, eu tô quase chegando lá Cadê o... Cadê a cenoura? Cadê, mané? O devil de quem faz build de bolo Não é possível Ele odeia, mano Ah, eu tô perdendo os milhos, mané É o milho É o milho Ah, agora eu posso botar o milho, né? Eu perdi uma fileira de milho aqui Ah, meu Deus Mais pipeta Tá, eu não posso botar mais nada agora de milho Tá, precisa de mais eletricidade Ah, viu? O cacau aqui A gente pode ir pro cacau, não pode? Pera aí, mas árvore Isso dá pra botar uma por ilha, né, mano? Não Mamadas, viado Agora é build de milho? Ah, agora é build da fé, parceiro Isso, então Se comer leite, produz ovo de vaca, né? Coloca a caixa d'água Não, o único jeito agora é com o coelhinho da páscoa Agora eu sou obrigado, tá ligado? Sou obrigado com o coelhinho da páscoa agora, mano Mais dez produção pra cada ilha adjacente vazia ou lago Será que eu pego uma cabana só pra gerar um dinheirinho a mais? E não precisa dar rolado? Mano Posso deixar ele no cantinho pra sempre, né? Nunca mais mexer nele Testa Você vê que é só mais... Ah, não, é mais dez de produção Então vai ser bastante espaço perto Coloca três caixas e uma árvore Calma, bebezinho Calma, bebezinho Tá nervoso demais, mano Tá nervoso demais que ele dá um Não, mas se eu pegar o cacau Eu só vou poder botar um por árvore, gente Por coisa, velho Tá ligado? Esse coelhinho da páscoa perra muito Só vem quando a gente não precisa Pois é Vai ter make-pack? Exclamação hoje Vai ter back-pack Mais milho aqui Mil por dia, né? Então eu vou botar a cabana aqui só pra... Tá ligado, chat? Só pra dar uma geradinha de gold aqui Enquanto isso Vai produzir quanto será? Vamos ver Posso botar mais milho? Posso botar um milho só aqui, né? No limite, filho Do amanhã Tá gerando nada não? Pera aí Deve ter uma batata estrimando Que não gerou peixe Ah, tá Quarenta peixe Ah, tá, pô Tá, mas a zena elétrica é bom Esse bagulho do milho foi bom Na verdade, sim Tá produzindo mais milho, né? Mas se valeu a pena ou não, filhão Tem que deixar espaço aqui agora, né? Se valeu a pena ou não, filhão Apenas Deus saberá, mano Já foi já hoje o coisa, mano Tá moinho eu preciso, né? Bom que os trigos vão gerar mais coisa ali, pelo menos Mas moinho é o quê? Posso botar mais uma cabana, né? Não sei se tá valendo muito a pena, não é? Se tudo bem Nossa senhora elétrica Essa vai deixar aí Tá, mas o moinho gasta o quê? É, petróleo? Petróleo, né? Tá moinho nessa ilha aqui Vou aumentar minha custa de dinheiro Dois mil por dia, nice Oito mil Make the L Tá, chat Help me Help me Por que esses milho estão oito? Esse aqui estão Acho que tem que ter mais milho aqui dentro, né, mano? Oito K de imposto É, Billy Johnson Billy Johnson Painel solar, uva Esse painel solar vai ser bom, assim, né? Marro mesmo, né, velho? Eu preciso de uva, não, né? Pra bruxo do bolo Bá combustível, whatever, né? Produzente de petróleo equivalente a metade do petróleo Produzido em índices adjacentes Painel solar é bom que dá energia Mas custa 50 de ouro por dia, né, mano? Mas eu preciso porque Eu quero botar mais milho, então Make the L Queremos bolo hoje Xiii, bebezinho No zicarum, bebezinho O senhor no zicarum, bebezinho, ó Tá o painel solar pra gente botar pra cá, né? Pra não atrapalhar o acabando do pescador Ui, podia falar quanto tá produzindo aqui, né? É, não sei se vale a pena não Acabando pescar, sabia? Tá gerando pouco peixe, né? Tá bom A farinha se tá transportando Que farinha, bebezinho Que farinha, nenenzinho Pera aí, ô garotão Dá um painel solar aqui, vai Marmilho Eita, minha fazenda tá longa, né? Tá, cenoura... Eu não peguei a cenoura até agora, né? Ah... Eu acho que tô fazendo massa no forno, não tô? Tá, ovelha de maçã não, pelo amor de Deus Ovelha não Então, rola Mais fornalha, mais silo Marmoinho Não precisa ser marmoinho Nem silo, nem fornalha, né? Acabou que a gente tem nada a ver com essa build Não, eu peguei só pra não ter que rolar, tá ligado? Porque eu falei Ah, cara, eu vou pegar só pra fazer um dinheirinho Mas acho que não valeu a pena não Você tá produzindo tortilha Hum... Tortilha cringe, né, mano? Ah... Tortilha é um problema, né, mano? Mas eu tenho fé, chat Eu posso pegar mais um silo Pra botar Aí embaixo daqui Ah, mas eu acho que é Whatever, mano Tipo assim, vai dobrar isso aqui Vai pra vinte e quatro de trigo Mas eu quero mais trigo, será? Será que eu quero mais trigo? Fora que esses trigos estão dando mais aqui, né? Mas aqui tem mais trigos Quero mais trigo, chat Talvez porque eu tô fazendo tortilha, né? Só que ele vai dobrar com os de água também de novo, né? Vai pra quatro ali Os jogos que você ainda comprou Os devs estão indo no queio A maioria eu compro, mano Dificilmente eu ganho a chave de algum jogo Ou eu jogo demo também, que é de graça Você precisa muito Sabe por que eu preciso de muita farinha, bebê? É isso? Só que são três silos, né, mano? Meio que ideal, né, velho? Fala A Guárbara é bom Mas só posso botar uma porra coisa, né? Não vai funcionar Pro futuro, eu acho Pro futuro, eu acho É, não tenho onde botar aqui agora a Guárbara É o milho, então É o milho Tá, isso aqui é Menos uns custos pra plantas adjacentes E produz água equivalente ao total de itens feitos nas plantas da mesma ilha, né? Eu poderia zerar a produção daqui desse trigo aqui, mas Negócio de uma apurinha foi mesmo zero pra essa build Na verdade é bom Porque como as coisas tem que tá tudo perto uma da outra Eu preciso optimizar, né, mano? Eu preciso optimizar, tá ligado, bebezinho? Só que... Atrapalha aqui, né? Porque eu fico cheio de carta na mão Atrapalha um pouquinho, né, bebezinho? Caixa d'água? Mais vinte... Mais vinte produção pra planta mesmo aí Isso aqui é bom, né? Mas não vai caber aqui a caixa d'água, né? Caixa Tô esperando só... Cabe aqui? Não cabe Ah, cabe aqui, ó Aqui é bom Milho pra cacete Nossa, oitenta e oito de milho, mano Nossa Não, é isso mesmo ou é oito? Não é oitenta e oito, né? Ou não? Acho que é oitenta e oito, né? Nossa É o me Vou ter que guardar essa caixa pra depois Que não cabe mais um lá nenhum aqui Aqui não vai caber, né? Cabe A caixa d'água é... É a... Caixa d'água é a play, né, mano? Pra essa build, eu acho É o me É mais milho, né? Ah, já Peraí, eu preciso do fermentador? Não, o fermentador é pra... Pra... Não preciso não, né? Ah, você tem uma geladeira, experimentador... Não, é fermentador não Fermentador é pro iogurte, né, mano? Mais milho, eu acho 14 mil, make the hell Tá, calma Geração pra dois pais, gera sol Receber soja Todo animal pode comer pipoca como comida principal Ganhando quatro vezes produção se fizer Ah, bom Tem pipoca, né, mano? Vale a pena, né? Você falou pipoca É... Pipoquinha, rapaziadinha É... É a build da MC Pipoquinha, é... É mais uma caixa d'água aqui, ó Mesmo setup Milho full Milho full Nossa, é muito milho, muita... Ah, mas aqui eu acho que não vai pegar a pipoca aqui, né? Deve ter botado perto É, deve ter botado a pedra fornal E deve ter botado a água árvore Em vez dessa planta aqui, não é breza? Caranguejo O bom caranguejo come peixe, né? Mas... Mais dois de produção por caranguejo na mesma ilha Come todos os ovos produzindo indecente Nossa Entendi Só que pipoca, sua principal fonte de renda Assim, era tumã Não, mas aí os animais vão... Produzir o quatro vezes, pô Deve valer a pena Eu preciso de cana de açúcar, né? Eu preciso, né, mano? Mais cinco de produção Mais cinco de custo de água Provavelmente eu vou botar a cana de açúcar Numa ilha de milho aqui, né? Só que eu preciso botar ela perto aqui Cano de açúcar Falei cano de açúcar? Bebezinho Cana com caixa Que isso, bebê? Venha devagar, queridão Tô fazendo quanto por dia aqui? Tá, deixa eu dar uma hora de material, chat Ó, tá sobrando pipoca Os bichos devem estar comendo pipoca Tá sobrando milho Eu tô fazendo tortilha, memizada Tô fazendo leite escaldado Tô fazendo noventa ovos Ovo de água Tem peixe, tem maçã É, vinte mil por dia Tá bom, tá bom, pô Pra cana de açúcar eu preciso de uma ilha De vacágua do lado Então você acha que eu faço cana de açúcar aqui? Acho que é, né? Pode ser Isso aqui vai custar quanto de água? Deixa eu ver Uma só Tá, tá chegando seis Nossa, é oito, né? Nossa, mãe do céu Cadê o tigrinho? Que tigrinho, bebê? Tigrinho e a chiba Dá pra lançar uma aguárvore, né? Aguárvore e caixa d'água, né, mano? Beleza Ok, chat, tô fazendo vinte e um mil por dia Tá encaixando a build, não tá? Tudo arrumado, beautiful Eu posso pegar a vacágua pra poder zerar a água ali, né? Do cana de açúcar Só que eu vou ter que botar uma cerca média Numa posição meio meme Mas pode ser, eu acho Tudo arrumadinho Cadê? Eu tenho mais uma caixa de água Eu tenho não? Pelo visto não, né? Misturador Misturador era pra fazer o chocolate Só que eu tô com o esquema da árvore Não vai dar pra fazer, mano Então eu vou ter que arrumar o coelhinho da páscoa De algum jeito E... Fé em Deus Eu tô fazendo ovo Eu tô fazendo farinha já, né? Manteiga eu tô longe Precisa ser centrífuga de geladeira E pra fazer açúcar refinada Precisa de espremedor Refinaria Hum E tem a cenoura ali Que eu não peguei nada de cenoura, velho Melhor eu ir Deixa eu ver meu baralho Se tem caixa d'água ainda Não tenho, não tenho, não tenho Já foi, já caixa d'água Então posso... Vou encher de cana aqui Whatever, bro Tá, cadê a cerca média agora, né? Eu vou encher de cana aqui, velho Acho Eu vou deixar um espaço, na verdade, né? Vou prestar só mais uma lacuna aqui Aí aqui vai ter Aqui vai ter espaço ainda, né? Beleza Encher de cana? Melhor eu ir Ah, cenourinha Cenourinha eu quero Só não sei onde eu vou plantar, né, mano? Ó, rapaz, a gente faz o seguinte Compre essa aí daqui, ó Joga a cerca média E bota uma vacágua, ó Tomate Ai, custo zerado de água Eita papai Você não deixou espaço pra caixa d'água É, mas eu não tenho Então whatever, mano Eu não tenho caixa d'água, mano Então whatever, bro Tá, chat Então, por exemplo, quanto pro dia? 23 mil? Tá, 24 mil de imposto Make the hell Tá cenourinha, chat Ah, onde a gente enfia cenoura? Aqui, né? Por que aqui? Porque Eu posso botar o ralador aqui nessa ilha Aí a cenoura ralada vem pra cá Pra onde eu vou botar o forno aqui, né, mano? Não pergunta isso Quer mesmo que eu te falem onde eu fiz cenoura? Essa rapaziada tá cheia de pó e champan Sem mané Rapaziada tá cheia de pó e champan Sem mané Que isso, bebezinhos Essa rapaziadinha, cara A intimidade é um... Vou falar uma coisa pra vocês, chat A intimidade é uma merda, viu? Que isso? Eu não tô na vaca, não, viu? Calma Agualhinha, ovelha, soja Não, né? Olha, jiquiti Gira só uns... Ah, centrífuga eu preciso Chat Aonde eu enfio a centrífuga agora? Fazendo quantas cenouras aqui? Quatro... Nossa, pouca cenoura, né? Tô precisando de leite pra fazer manteiga Tá pouco cuidado Precisa de mais vaca, é isso, bebezinho? Eu posso botar umas vacas aqui também, ó É, eu tô fazendo só 25 leite escaldado só, né? Fala, urugu do pico Sua habilidade, bebê? Cenourinha aqui Cenourinha aqui Ok, rapaziadinha Tamo se virando, certo? Nossa, eu preciso me liberar dessas canas de açúcar, mano Acho que eu vou botar aqui Secar o deck aqui Aqui eu boto as árvores mesmo, aqui Deixa eu botar aqui assim, né? Cenoura elétrica, aninho, caranguejo Hum... Sem ter que voltar lá da ilha da cana de açúcar Tamo indo, só preciso de bobão ou de coelho É... Será que ele vem, bá? Tamo indo bem aqui, tamo indo bem Cenoura gigante Acho que eu não preciso de cenoura gigante, não, né? Nem de galinha gigante Se comer leite, produz um ovo de vaca Se eu pegar mais vaca aqui, eu pego, né, mano? Centrifica no moinho Eu acho que a centrifica é no moinho mesmo, velho Só que ela ocupa o espaço da porra, né? Eu poderia botar do lado aqui Só que provavelmente... Deixa eu pensar, peraí Eu tô com o problema da... Do pouco leite, né, mano? Ah, mas eu posso botar vaca aqui, né? Se eu comprar vaca Aí se eu colocar o... Um forno aqui Que eu tenho um forno sobrando Mas o escaldador talvez dê bom Trauma da galinha gigante A galinha gigante... A galinha gigante fica gerando vaca full, mano Se desce pra desativar ela de vez em quando, tá ligado? Eu posso pegar a cenoura gigante Mas não sei se vale a pena, pô Só pra gerar mais cenoura ralada? Galinha gigante com ninho faz 800 vacas por segundo Pois é, mano, é meio misada, né, velho? Que eu não quero ficar rolando aqui também Mas eu preciso de mais coisa, né, mano? Ovo com uma hora densa? Bebezinho Acho que cabe ali a cenoura gigante, na verdade Se eu parar de botar cenoura ali Tá, centrífuga Se eu botar aqui... Não, vai sobrar espaço ainda, né? Tem que ter fé, né, mano? Não, mas peraí A centrífuga Peraí, calma, 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 calma Tá, centrífuga é pra cana de açúcar Tem que ter a fornalha perto O espremedor E a refinaria, né? É, cabe tudo nessa ilha aqui, não cabe? Só que eu vou ter que botar o forno nessa ilha aqui também, né? Make the L? Make the L? Cara, eu vou botar... Eu vou botar uma árvore aqui Só pra me liberar isso aqui, né? Não, vai que eu preciso Mas eu tenho a árvore ainda Muita carta na mão Nossa, ficou menos oito De energia Oh, my God Make the... Make the L Ah... Energia negativa É, eu percebi, bebê Eu percebi, neném Que tá negativa a energia Vou botar essas bostas aqui, mano Aqui não cabe, né? Pega a antena Ai, bebezinho O que eu queria pegar Eu não posso falar esse horário É fim Tá, pelo... Pelo amor de Deus Não faz tudo sumir Porque eu tô sem energia, mano Por favor Certo? Por favor Tá, precisa botar o forno aqui, né? Cabe... É, vai caber tudo aqui, eu acho Se não caber, faz o Ed, né, mano? Se não caber, se não couber Será como fala? Não precisa botar o forno aqui agora, não Na verdade, calma É porque eu preciso de mais vaca Que aí eu boto... Aí vai fazer o lito escaldado, né? Tá, eu preciso de energia Urgente aqui, mano Vamos ter que rolar Até achar energia, chat Então prepara o bolso Rolada da fé! Uh! O que é melhor? Elétrico ou antena? Pera aí Produzido duas energias Pra cada coisa em adjacente Ah, segmentando uma galinha Produz 40 de energia Nossa, eu podia alimentar a galinha Com esse elétrico aqui Cadê a minha galinha? Eu posso botar uma elétrica aqui, né? Pra alimentar a galinha? Mas será que a galinha vai com a pipoca? Acho que a antena é melhor porque... A galinha... Talvez ela não coma o elétrico, né, mano? Ela não vai gerar desgraça nenhuma, né? Tá Ela não vai gerar nada de bom, né, mano? Antena na cana Que isso, bebê? Ah, tá vendo a antena aqui? Antena na cana? Ah, é verdade Antena na cana é pog, né? Porque aqui tá gerando coisa pra cacete Mas isso aqui é... Pera aí Produz dois de energia Pra cada coisa em ilha adjacente Mas... Vocês acham que eu boto... Não, mas é ilha adjacente Aqui não conta, pô Tá ligado? Esse é o problema Eu teria que comprar essa aí Só botar a antena Vale a pena? No milho É, aqui no milho... Ah, eu posso botar aqui nesse Do meio aqui, né? É, aqui fica bom, não fica? Já vai gerar energia suficiente pra mim, não vai? Home... Help me Help me Nossa, só 42? Make the L Pelo menos tá positivo, né, mano? Memesada a antena, pô É, talvez somar isso aqui Só dá 50 e pouco, né? Fzada Tudo bem, mano 30 centímetros de posto Faz um L Pelo menos eu vou a run, né? Gerasol Aprendizas de coelho E... Mais 20 de produção pra vacas Mais 40 de custo de valor de água Eu posso pegar esse aqui da vaca Já vai gerar um pouco mais de leite pra mim, né? Se eu pegar isso aqui Eu vou gerar galinha e vaca pra cacete, mano Eu não quero isso agora, mano Então eu vou pegar a bonança e a bobina, vai Cuidado com a água Eu tô com bastante água Eu preciso de um pouco mais de petróleo também, né? Silo, fornalha Eu tenho uma fornalha ainda na mão Lobo acho que não Silo também não Rola Tá, mais vaca, beleza Beleza Eu vou botar as vacas aqui E o forno aqui, provavelmente Pra fazer o leite escaldado Mais leite escaldado Qual o nome da música? Sim, bebezinho 28 mil por dia, né? Uh 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 Ainda preciso do ralador ainda, né, mano? Build do bolo Calma, bebezinho Calma, mba Vamos ver como tá Nossos materiais aqui, chate Tamo com 200 de farinha Tamo fazendo tortilha Memizada, né? Tem 98 cenouras 880 milhos 857 pipocas Tamo fazendo manteiga líquida já Precisamos da geladeira, né, mano? Não, na verdade A gente precisa de É, da geladeira a gente já faz a manteiga já, né? Beleza Beleza, chate Tamo indo bem Tamo indo bem Sem querer esse cara run É forno 3x3 Não cabe Não, não O forno é pro leite aqui Aí tem um outro forno ainda Que é maior Que eu acho que eu vou botar aqui no meio Ah, o petróleo tá menos 10 Oh my god Make the L Make the L Coisa só gigantinho Pasterizador Caixa d'água É pra dar uma caixa d'água, talvez Não, eu vou precisar Eu vou precisar pegar o petróleo agora, mano Esse bolo tá difícil de sair, hein? É meio que parece uma farinha ouve É que isso é um bolo de chocolate com cenoura, né, bebezinho? Caixa d'água não vai ajudar, mano É porque eu preciso do petróleo ali, ó Tá negativo essa bosta Eu tenho medo de bugar o jogo e eu mamar, tá ligado? Tá ligado, bebezinho? Sabe que acontece isso, né? Esse é do basterizador Não, basterizador é pra fazer iogurte Preciso não, pô Injetor de biocombustível Plantas em ulias e exigências usam petróleo ao invés de água Não, se eu fizer isso aqui eu vou mamar, né? Misturador, silo Eu podia pegar umas mantenas, né, viado? Misturador... Não, misturador é pra fazer batata, ó Massa de biscoito, quer dizer Tá, vamos focar no petróleo que é o mais importante por enquanto Da cueba Pera aí, da cueba Não, não preciso da cueba Preciso do coelho da sorte, né? Lá se vai meus rolls, mano Gerador de biocombustível Produz 10 petróleo por cada planta que usar Eu posso sacrificar alguma ilha aqui? Não, né? Da cueba Pega o da cueba O último milho É, o último milho eu não tô usando pra fazer pipoca, né? Do lado é cenoura gigante? É Só não pode pegar a cana aqui, né, viado? Acho que eu acho... Do lado do último milho eu acho que é pog, né? Eu nunca usei essa bosta mesmo Tá, isso aqui vai gerar o petróleo que eu preciso, né? Nove mil! What? Isso aqui tá pegando todas as plantas, será? Não é possível, mano Tá pegando que planta? Isso aqui Que isso? Que isso, mané? Ok, né? É quanto por... É quanto por cada planta que usar? Pera aí, deixa eu ver de novo Ah... Produz 10 pra cada planta Ah, 10 pra cada planta? Ah... Cacetada, mané Eu acho que eu tô com petróleo suficiente aqui, né? Nossa, velho Se tivesse como vender as coisas aqui ia ser pog demais Ah, agora vem petromilho, né? Ah... Cacetada, eu posso pegar uma ovelha negra e botar... Ah, não, mas não vai caber, né? É que a ovelha negra Ela aumenta 30 de produção Ah, não, mas é 30 de produção dela, né? Não é dos outros animais, não Ah, vai produzir 30 lã preta Já pensou o petróleo vulgar? Bebezinho não fala assim nem de brincadeira, mano É um purilha, pois é Fora! Mais cerca média? Mais cenoura? Hum... Talvez eu queira mais cerca média? Eu não sei Eu preciso de mais energia, né? Já ganhou Ai, não, ele não fez isso Cenoura? Eu tô fazendo bastante cenoura já, eu acho 4 aqui Não é muito não, na verdade Não é muito cenoura, não Ah, já cocô Essa vai dar bom, tá ricão Nossa... Tá, o cano de despote eu preciso, provavelmente, né? Vou precisar, eu acho Só não vou botar agora, né? Tá 25 mil por dia Não tá tão pog, não, hein, chat? Coloca feijão pra queimar Feijão pra queimar, neném Feijãozinho pra queimar, garotão Falta energia É, tô com pouca energia Milho, cortadeira Cortadeira é bom que faz o... A cenoura ralada já Que eu preciso, né? Então vou pegar a cortadeira Mas ela gasta o quê? Petróleo? Gasta energia É, aproveitar o início que a rolada é barata 55 mil Make the L Tá, dinheiro temos, né, rapaziada? Vamos passar os dias aqui Tá cedo pra ganhar Que você tá ganhando Calma, garante a cortadeira Pois é, pois é Foda que eu peguei duas aqui, né? Vamos passar os turnos Geladeira, let's go Só que gasta energia também, né? Ah, jacolilho Meu Deus A rolada tá tão pai que ainda tá boa Ah, vou pegar isso aqui Ah Eu vou botar uma árvore aqui Só pra... Tá ligado, chat? Só pra limpar a mão Tá, não posso botar geladeira Senão eu vou ficar com a energia negativa, né? Preciso de energia agora, velho Espremedor, colhedor de cocô Não precisa disso aqui, né? Nem colhedor de cocô Rola Cornalha e agualinha Rola Canto de pó de vacágua Uma vaca? Uma vaca seria bom Só que eu quero muito a bosta da energia, né? Espremedor não precisava? Não Preciso não Trigolho, uva Não Rola Paneu solar, ok Ok Paneu solar, ok, né, mano? Põe a corteira na ilha da cenoura E o cano na ilha da fornalha Calma, bebê Que cano, bebezinho Calma Que cano, bebezinho Que cano Que cano, bebezinho Calma Melhor que nada É melhor que nada, mano Eita Vai ele Espremedor pra cana Precisava? Fuuuuck Beleza Precisava, mano Mais um de produção pra cá do coelho Mais 12 valores pra itens produzidos por plantas Mais um dobro de água Ahn Vocês acham que eu pego isso aqui? Vocês acham que eu vou mamar se eu pegar isso aqui, chat? Nunca mais vai vir Não fala isso, mano Se não vier, eu vou banir o mostache, hein? Pega Obrigado Obrigado, Marcano 22 pro seu Prime Gaming Queridão Coelho? Não tem coelho, pô Tá com muita água Vou pegar Seu mamar A culpa é do chat Ah, foi Ué Só 100? Só comentou? Ok Tá, estamos com energia de novo, né, chat? Cortadeira é menos 20 de energia É, eu posso botar Será que vai caber tudo aqui? Porque aqui ainda falta um espremedor Vamos fazer na moral, chat Falta um espremedor Que eu acho que é um espaço Uma geladeira Ah, tem espaço pra cacete aqui, mano É, falta o espremedor, a geladeira e a refinaria, pô Eu acho que eu posso botar a cortadeira aqui, não posso? Ó Espremedor Geladeira Refinaria Aí Ainda vai sobrar três espaços ainda, mano Tá suave, né? O problema é que não vai pegar Essa cindulona aqui, né, mano? Então eu posso botar o O cano de transporte, eu acho O cano de transporte é um espaço só, né? Se pôr o cano lá E tu pode botar o espremedor na ilha da canha Ah, espremedor na ilha da cana? Eu acho que eu posso botar aqui Porque aqui vai pegar dessa aqui, eu acho Pra cortar Eu acho Ahn Ó, tá espremendo, ó Ele não pegou daqui F Ok, mano Tá, o cano de transporte é um espaço só, né? É, um espaço só Tá, eu vou botar a geladeira aqui Tá, mas eu não preciso botar ainda agora, não Tá ligado? Ele mostra as que pega? Mostrava? Ah, verdade É só em cruz, né? Ah, famoso cringe, né, mano? É, famoso cringe, né? Por que não pega no espaço inteiro, pô? Passou dos 100 dias, ganhamos Sabatão, comecei a te comprar pro YouTube Muito bom de conteúdo Pô, Marcano, muito obrigado, cara É, a espécie com o teléfono Fica à vontade aí, velho Então não fica muito à vontade, não Tô, bebezinho Se botar o cano, vai pegar O cano? Não, mas o cano eu botaria aqui nessa ilha aqui Porque não tem necessidade, né? Eu vou botar o cano aqui Se eu botar o forno aqui Que não te vou botar Ah, mas é só cenoura ralada Whatever, mano? 42, é, eu vou precisar Eu vou meio que precisar, mano É, vai em Deus Bora Nossa, eu achei que era o Queen da Páscoa, mano Tá, vaca gigante Produz 5 leites, né? Eu vou comprar quanto espaço? Quarto espaço? Tem espaço ali? Não dá pra ver daqui, né? Acho que nem tem espaço aqui, eu acho Mas eu poderia botar ela em algum lugar aqui Mas vai ficar longe da onde tem que ir, tá, né? Bota o cano embaixo da cenoura Pra puxar mais Cano embaixo da cenoura? Eu posso fazer ela puxar mais aqui Mas eu quero o cano de transporte Pra puxar tudo pra essa ilha aqui Que eu vou botar o forno Eu acho Tá ligado? Rona Petromil, cenoura, caixa d'água? Caixa d'água pra trás Dá mais? Não, eu preciso, o forno já puxa O forno puxa, será? A caixa d'água não, né? Eu preciso dos meus negócios Eu não vou mamar, né, viado? A caixa d'água é bom pra poder gerar mais coisa, velho Mas tudo já vai pra ir do forno sem o cano Menos a cenoura ralada daqui E daqui, eu acho Rola Mais uma geladeira não, né? Já tem uma Ai, que rolada cara Tá ficando caramba mais caro, chat Ai! Centrífico não, petromilho não Hum... Rola! Eu tô com quanto de... Ah, eu tô com muito petróleo Mas cerca média? Eu não sei se eu quero pegar mais cerca média Eu não preciso do pau, está, chat? Pau, está só pra fazer iogurte Tá ligado? O forno... Só se eu quisesse ganhar um dinheirinho Mas aí o problema é que vai me atrapalhar depois, eu acho Né? Obrigado, Bax Pelo seu Prime Gaming, queridão Tá, isso aqui é uma cerca só Vou pegar pra não ter que rolar, mano Mas... Deixa eu me livrar disso aqui Chega de dar hero Tá, tamo com dinheiro, né? Tamo com dinheiro Tamo fazendo tortilha Tamo fazendo manteiga 120 manteiga só Acho que eu preciso de... Quanto é essas vacas aqui? 22, né? É, tá pouca manteiga, tá? Ligado a um bar Mas eu tenho fé, mano Nossa Mil cano de açúcar, parceiro Eita Haja faith 59 mil por dia? Beleza Tá gostoso Tá gostoso a build chat Cortadeira de novo Soja Não preciso mais Rola Aguá árvore Vaca gigante Ah, acho que eu vou pegar uma vaca gigante pra gerar mais leite Eu acho, sei lá Não quero ficar rolando, tá ligado? Eu vou ficar de olho se diminuir isso aqui se eu não pegar nada Tá 16 mil agora, né? Tá no caminho pro proibido A build tá indo Só o chocolate que não vem Ainda falta a bosta do coelhinho da páscoa, né, mano? O que que eu vou transformar em chocolate se vier? Eu não vou nem pensar nisso Eu não vou nem pensar nisso, mano Que eu vou ficar bolado Que não tem nada pra transformar em chocolate aqui, né? Tem espaço aqui? Não, não tem espaço, né? Pior que eu não tenho onde botar a vaca gigante Ah, aqui eu acho A fornalha pega, né? Minha água Nossa 67 de água Que isso, brodinha? Ainda bem que eu tenho água pra caceta aqui, né, mano? É o min É o min Fazendo bastante leitinho poderoso Nice Ah Eu quero botar mais vaca? Eu preciso do lago aqui, né? Ah, vou botar dance Acabou o espaço É, aqui tá passando bastante leite, tá ligado? Cadê 12 de produção? Que falou que ia aumentar 12 de produção? Centrifico acabando o pescador Como tu faz pra dar zoom out? Ah, tem um botão ali Uma lupa aqui, ó É só clicar, mano Tamo, tamo milionário, hein? Tamo milionário, hein, rapazinho Tamo milionário, hein? Comece a fazer uma outra build Para lá pra segurar Enquanto não vem o coelho da páscoa Rola É, continua a mesma coisa, né? É, gente Ou rola ou rola, tá ligado? Ou rola ou não rola, mano? Tem que rolar, mano Ou não Vai pegando amendoim, tá ligado? Vai Não sei, mano Se ganhar sem bolo Tá vendo também? Build da torta de maçã louca Eu não quero fazer torta de maçã, não, mano Rola da fé Tá, o lago ajuda, né? O lago dá uma ajudada, né, velho? Né, velho, um bar? Peraí, eu tenho quantas cerca média aqui? Só tenho uma só Não posso Eu comprei isso aqui para botar o resto da vaca Mas não posso Tá, a água voltou aqui Tá zerada agora, né? Ah, podia estar botando Ah, posso botar mais um lago aqui Whatever, eu acho Me livraram dessas cartas, né? Tá, voltamos a ter água pra cacete, mano 125 mil Make the hell Tá, temos dinheiro, chate 188 mil Toma com um milhão, tá ligado? A gente só precisa de fé Pra comprar o que precisa Certo? Em cima Em cima de onde, mano? Calma, calma, calma Você tá muito nervoso Oh, meu Deus, mano Está acontecendo Está acontecendo O proibido Já ganhou Aí rola sem querer Tá, chate Faz com que plantas Faz com que todas as plantas Reis adjacentes Produçam barras de chocolate Ok Ele precisa comer cenoura Falta o espremedor Falta o espremedor Tá, peraí Deixa eu pensar, mano Aonde a gente vai fazer essa bosta, mano? Tá, se eu botar aqui Ele vai produzir Tudo isso aqui vai produzir chocolate Só que eu vou parar de fazer cenoura ralada, né? Fora que aqui vai parar de produzir eletricidade também, né? Compra ele do lado da cana Então coloca em cima Aqui Aí só essa aqui vai produzir chocolate? Ou perto do cenourão, será? Em cima da cenoura Tipo aqui assim, né? Então, mas eu preciso Eu preciso do chocolate Perto do forno também, né? Esse é o problema, mano Eu preciso de mais cenoura, né? Em cima daí do forno Você coloca as plantas Que vão produzir chocolate E em cima dessa aí Coloca o Gui da Páscoa Então, mas o Gui tem que estar Perto da cenoura, viado Se eu colocar o coletor aqui Não, ele não vai pegar essa cenoura aqui, né? E nem essa aqui É, o coelho puxa Você acha que o coelho puxa de longe? Ah, o coelho puxa de longe Não puxa? Tem que ser milho em cima das vacas gigantes Então, eu posso fazer esses milho aqui Virar Chocolate também, mano Se for adjacente Não virar chocolate Direita em cima daí da canha Aqui Então tem isso ainda Tipo Eu tenho que fazer o coelho Aqui em cima, né? Tipo, aqui É o que vai virar chocolate Que o ideal Não, mas Pera aí Eu precisava daquela caixa d'água agora, né? Porque Aqui tem que fazer chocolate pra cacete, né, mano? Ele vai comer pipoca Ah, ele come pipoca, né? Tá, calma aí Te disse pra guardar Tá, a gente precisa de qualquer planta, na verdade, né? Se a cana virar chocolate Vai dar ruim Não, mas aí É adjacente, pô Ou seja, isso aqui não é adjacente Isso aqui é adjacente Era isso que eu tava tentando Falando Calma, bebezinho Nossa, são três coelhos da Páscoa? Ah, tá Ele come E quanto de água? Menos 50, né? Mas eu tenho um lago aqui Acho que eu não como pipoca Tem gente que come Vamos botar aqui pela ciência? Cara, é adjacente mesmo Tá escrito, né? Se a cana virar chocolate Tipo assim Vou ganhar dinheiro pra caceta Mas Vai atrapalhar o ano, tá ligado? Vamos ver se ele vai comer alguma coisa Tá, ele tá comendo Ele tá comendo alguma coisa aqui Não sei Acho que foi cenoura que ele comeu mesmo Foi cenoura que ele comeu Tá, a gente precisa de uma planta aqui Alguma planta, alguma coisa, mano Né? Ele comeu pipoca? Ah, tá suave, então É, eu vou guardar os outros coelhos aqui, né? Posso até botar uma vaca gigante aqui Mas eu não vou nem botar nada, mesmo Tá ligado? Tá, precisa de alguma planta Ahn Elétrico não é o ideal, né? É, não é Elétrico não É, ele produz elétrico Mas Bota ele logo São três elétricos, mano Coloca a árvore embaixo Não Cana seria uma boa Pega ele Acho que a cana é melhor Mas eu não posso escolher muito, né, mano? Não vale Mi, bota uma linha só de milho Bota, babatão Que isso? Bota onde, bebezinho? Tem que ser uma planta que produz muito É, mas eu tenho Eu tenho o esquema de 2x da árvore, né? Rolado da fé, vai Maçã Maçã é uma por a Por a ilha só, mano Coloca uma ilha só de milho Aí vai ter o buff dela É o mi? Rola pra mim Pera aí, fantástica A fábrica de chocolate vai ajudar ou não? Não, né? Três vezes o valor da barra de chocolate Todas as árvores da fazenda Se tornam árvores de cacau Não, pera aí Todas as... Se bem que se todas as árvores Arvores de cacau A leva, né? Não, eu vou perder a água, né? Eu vou perder a produção de água, né, mano? F, 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 F F, 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 F Eu vou perder toda a minha produção de água, mano Aí eu vou mamar E a água vai... Vai me mamar, mamar, mamar Tá 28 mil rolada Dói Ai! Cara, só vem essas comidas memes, velho? Petromilho Não vem uma comida normal, não, pô? Rola com fé Tá, eu preciso do forno Calma, eu preciso do forno Beleza Calma, gente, calma Calma, mba Calma, mba Calma Calma, mba Tá, já O forno vai entrar ali mesmo, né? Vou botar esse aqui aqui logo O forno vai entrar ali Aqui mesmo, provavelmente, né? Aqui vai ser o da comida, velho Vai conseguir fazer Calma, bebezinho Calma Que tá faltando ainda Refinaria, misturador Tá faltando uma porrada de coisa Mais dinheiro nós temos, né, velho? Ha, ha Não, geladeira eu já tenho, né? Cara, só vem trigo E a minha do... Cara, deixa comida normal, bô Galinha gigante Misturador eu preciso, né? Bacana? Não, não preciso, não Ah, deixa eu ver aqui Não é misturador, né? É... Espremedor, né? É, misturador é só se eu fosse fazer a barra de chocolate manualmente, tá ligado? Eu coloco o ano de transporte na científica Calma, bebezinho Não precisa Meia-guárvore Rolada-fé Cortadeira Feijão Engenho-vaca Cerca-média Meu Deus do céu Não vem uma comida normal, brodinho Tô ficando bolado, viado Não posso mais rolar, pô Ha Tem que botar isso aqui, já? Pera, tem um Dois Três Quatro Cinco Ah, tem cinco espaços, né, mano? Gastou 200 carrolando É, mano Eu tô fazendo bastante por dia Eu só... Só não quero fazer bagulho de maçã, mano Tá ligado? Bagulho de maçã, eu choro Era pra ter pego o trigo elétrico É, mano Pelo visto Tô fazendo alguma coisa aqui, hein Xiii Pera aí, eu acho que eu já fiz o... Ah, a tortilha, né? Mil canas de açúcar Pera aí, Deus Posso me liberar dessas cartas aqui, mas eu não quero comprar ele, não Lago, soja Pô, se eu plantar soja Se uma ilha já seja vaga, come, não dá bônus nenhum Se eu botar soja aqui Vai virar chocolate, não vai? Só que custa sete de água e é uma soja só, né? É muito caro, mas eu tenho água pra cacete, mano Amendoim Ah, posso botar amendoim também, né? É, amendoim, amendoim, então, vai Ai, faz o L Ai Todas as barras de chocolate são divididas igualmente em todos os animais da fazenda Animais recebem mais 20 produções por barra de chocolate Pera aí Se eu pegar isso aqui, eu vou ficar sem barra de chocolate pro forno? Provavelmente, né, mano? É meme, vem Fala Luciano, ó Eles vão comer a barra de chocolate Tudo que produzir água agora produzir energia Ah Mimizado, eu acho Ah, espaço pra estrutura é bom, vai Minha casa, minha vida Eu posso me girar da vaca gigante, pelo amor de Deus, pelo menos Tá, eu só quero saber de uma coisa, gente Cadê o amendoim? Cadê o amendoim? Eu já posso botar essa árvore aqui já, né? Porque eu vou botar amendoim aqui, né? Cadê o amendoim? É o amendoim É o amendoim É o amendoim Fala barra de chocolate sendo feita Pera aí, fechamos a build? Estão fazendo chocolate? Ou a tortilla tá rolando? Ah, não, porque tá faltando açúcar ainda, né? Ah, beleza, vamos lá Mendoim É o amendoim É o amendoim Falta açúcar, falta o suco de canga Garve, galinha Ah, já rolado, hein, chat Ah, já rolado, hein, chat Você acha que eu pego mais galinha? Eu não quero ficar dando roll mais, mano Tá fazendo torta de maçã Tá, pelo menos eu tô fazendo dinheiro, né, mano? Sabe aquele experimentador que você pulou? Me lembra não, tá, bebezinho? Me lembra não, tá, bebezinho? Tá, vamos dar uma olhada lá, mano Falta açúcar Calma, vamos achar o, vamos achar o bagulho do açúcar Calma Estamos fazendo torta de aç... Pera aí, estamos fazendo o que aqui, ó? Torta de maçã Ah... Ovo de páscoa Cana de açúcar pra cacete É, tá fazendo só o bagulho da cana de açúcar, né? Pera aí Espremedor, né, mano? Espremedor já ia... Nossa Tá fazendo falta mesmo Pó, 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 pó Fazendo quanto de chocolate? Trinta e dois só? É É, amendoim é humilde, né? Amendoim é humilde Tinha que botar uma caixa d'água aqui Eu acho que ia ser o Pog, né, mano? Acho que eu vou deixar esse espaço aberto aqui Ah... Fala, meu baldão Sua habilidade, queridão Deixa espaço pra casa e vem a caixa d'água Pois é, mano Espremedor e finarejo fechava a build Preciso de mais um cano de transporte, chat? Eu poderia dar um jeito de... Tipo assim, eu boto um Coelho da Sorte aqui Nessa aqui Só que eu vou ficar sem pipoca se fizer isso, né? Mas aí eu botava um cano de transporte aqui Pro chocolatinho pra cá, talvez Pó, cano espremedor Só que eu vou precisar de mais um forno Eu vou ficar sem pipoca se eu... Se eu coisar aqui, né? A não ser que eu bote o cano aqui E... Plante mais coisa aqui O chocolate tá do lado do forno Não, porque eu quero produzir mais chocolate, né, mano? Ah, o chocolate no forno Não faz nada, pô Bota os Coelho da Pacwa Bota onde, meu bebezinho? Coelho da Pacwa não faz nada Só transforma os alimentos em... PogChamp, pô Tá ligado? Usa pra pegar mais cenoura Calma, meu bebezinho Não, a cenoura tá que tá indo aqui, né? Tô fazendo agora pro dia Agora é do meu? É, o problema é que eu não tô fazendo o suficiente Pra dar uma rolada boa, tá ligado? Deixa o coelho na mão Não vale a pena Ah, acho que não vale a pena mesmo, não Tá pouco chocolate ainda, né? Eu acho que a caixa d'água é exatamente esse espaço aqui Não posso botar mais amendoim aqui, né? La ele Hum... O que que esse bebê tá falando, velho? De la ele, cara When I met you in this Não é misturador, né, mano? Espremedor Cadê o espremedor, brodinho? Rola Forno, mas o forno não Tego não Meu Deus Dois meia meia rolada, chat There is no way, mano Ok, mano Tá, o cano de transporte eu acho que eu posso botar aqui Não é isso? Ó, porque eu compro essa ele aqui Cuidado com amendoim Transforma as vacas Verdade Verdade, bem lembrado Eu posso botar O trigo que eu colhi aqui E o coelho da pásco aqui em cima, né? Aí eu boto esse cano de transporte Aí o chocolate vai vir pra cá Não é isso? O forno não vai pegar aí O forno é só adjacente? Ah... É, mas eu tenho mais um coelho da páscoa ainda, né, mano? É só adjacente I only love my man And my ball But I'll be sorry 423 mil, chat Make the o quê? Make the o quê? Make the L Make the L Chocolate humilde aqui, né? Apesar de dois canos de transporte Acho que o problema é que o cano de transporte não puxa pro outro, mano Tá ligado? Dracoelho, moinho Não preciso, né? Se eu pegar o Dracoelho Poxa, acho que estamos quase lá, chat Ai, meu Deus É o mim É o mim Quando eu não posso rolar, eu preciso da fé pra mim, tá ligado? Se eu pegar aqui sem dar o roll grátis Não dá, né? Cuidado que a sua profissão não tá conseguindo cobrir os impostos É Centrífico, moinho Senhora gigante Vou pegar aqui só pelo menos Só pra não... Se eu der a rolada... Ah, mano Quando tiver quase perdendo, eu dou essa rolada aí, mano Porque... Tô fazendo 44 mil, né? É É pouco Vai fazer o Ed nessa A não ser que... O jogo me abençoe, mano Pior que faltam duas coisas ainda, né? Tá, a caixa d'água vai me dar mais chocolate, pelo menos, né? O ralador... Não preciso mais Caixa d'água aqui Vai de 4 pra... Agora é chocolate pra cacete, mano Eu precisava de alguma beauty pra quebrar o jogo Pra eu poder ficar jogando infinito Até vir o bagulho, tá ligado? Ai, Jesus Eu posso botar mais uma caixa d'água aqui Pra poder gerar mais chocolate, né? Acho que vai dar mais dinheiro Pô, o forno não tinha que ser adjacente, não O forno tinha que ser tudão, chate As plantas produzem normal e depois produz chocolate? É por causa do... Do coelho da Páscoa, mano Ele já produz chocolate Tá ligado, meu brodinho? Tá ligado, bebezinho? Seria bom uma galinha gigante agora Galinha gigante pra quê? Tá 152 mil por dia Ok, chate Melhorou bastante Melhorou bastante Melhorou bastante Ainda não vale a pena o cano de transporte aqui, né? Chate Se eu botar o cano de transporte aqui Tá ligado? Porque ele vai pegar esse milho daqui Aí eu boto um coelho da Páscoa aqui Isso aqui vai me produzir chocolate E eu acho que o forno... Não, o forno não pega também, né? Aí o cano de transporte vai pegar esses milhos daqui E transformar em pipoca, mano Assim... E aí, alerta pro outro Bom, velho Eu zerei o rolar com chate E mesmo assim eu já fui impossível de pagar Não, não, cara Usando chate, mano E esse bebezinho, hein, rapaziada Coloca aí assim É que eu queria fazer mais coisa, né? Eu posso botar aqui e fazer mais chocolate Só que o chocolate não vai chegar aqui Mas tanto faz Acho que é só pra ficar mais rico, né, mano? Ah, esse aqui vai dar gel, gente Triturador... Não precisa triturador, né? Ah, é aquele espremedor que eu pulei Espremedor de refinaria Sabe aquele beijo que você me deu Mais sim de produção pra plantas ingrescentes Mais de produção... Ah, eu vou pegar esse aqui Esse gnoma aqui Eu tô rolando na balada com o Whisky Red Bull Hum, hum, hum Eu tô... Ah, bom que eu posso botar aqui E aumentar a produção ainda mais, né? Nice! Pega a visão coelha da... Coelha nas vacas gigantes O cano puxando pra fornalha Nas galinhas Coelho na vaca gigante Aqui Ah, cano puxando pra fornalha Nas galinhas de água Ah, porque vai puxar daqui pra cá Mas... Não passa de um cano pro outro, não, mano 423 mil Make the hell Chat, vou pegar o... Vou pegar esse aqui, mano Eu acho que é a única forma De eu salvar a run, mano Todas as barras de chocolate São divididas igualmente Não, mas aí eu não vou... Não vai sobrar barras de chocolate, né? Isso aqui é o veganismo? Só memizada Falta aqui pro bolo Falta dois de bagulho, mano Pega Pega o do girassol Essa é as vacas normal, batatão Aqui é normal? Cadê as vacas gigantes, então? Ah, vacas gigantes aqui? Ah, tá Pula As vacas gigantes estão embaixo Pega logo do chocolate Não, se eu pegar esse aqui... Não, mas os animais vão receber 20% de produção É meme Eu vou perder dinheiro pra pegar esse aqui É, o girassol não vai fazer nada Tá, deixa eu ler de novo O que o bebê falou Se você quiser quebrar o jogo Faz brilho de cano de açúcar E recebe o coelho da Páscoa Pega e recebe Pra venha coelha, fêmea E ter coelho da Páscoa infinito Mas eu não preciso de coelho da Páscoa infinito, mano Eu preciso de... Eu preciso de... Espremedor E refinaria, pô Raja fé Só que a rolada tá muito caro Fantástico, fava chocolate Não adianta nada, né? É meme Olha essa rolada, chat Olha essa rolada, brodinho Foi o que ela disse Lululululul Por que você acha que eu dou rollado a fé aqui, mano? Agora é só fé agora, né, mano? Com essa pai de ilha só dá pra fazer óleo e você só tem o centrífugo, cara Não Deixa pra quando estiver morrendo, né? É, vamos speedrunar então que eu já tô uma hora e 13 aqui, velho Muito caro Acelera de animal, né? Mais 2 de produção mais 2 de cozinha água pra petróleo Vou pegar o que dá menos cartão na mão aqui Coelho na vaca gigante e... cano puxando pra fornalha nas galinhas de água Coelho na vaca gigante pra transformar isso aqui em chocolate Cano puxando pra fornalha nas galinhas Ah, só que eu tô com medo de fazer isso e perder pipoca, mano Tá ligado? Aí se eu perder pipoca, eu perco a produção dos animais Esse é o problema Porque a fornalha pega o meio daqui? Eu acho que não, deixa eu prestar atenção Ih, pega? É, parece que pega, né? Parece que tá pegando, chat Pega não Hum, não tive a impressão que veio daqui pra cá, não? Estranho, viu? Cileira pra animal, né? Eu posso botar o cileira aqui, que nessas vacas aqui, né? Que elas não estão gastando nada de água 52 Centrífica, lobo, feijão Galinha, antena Fzadas Pô, Naya pega duas casas Vou ver no YouTube completo isso Xiii, bebezinho Make ideal Tô fazendo muito dinheiro, viado Agora não bugua Às vezes buga, né? Às vezes ele deixa pro próximo Coelha, árvore e milho Elmi Elmi A galinha d'água pegou milho Ah, tá Elmi Rola Moinho, cano de açúcar, trigo Eu posso pegar a cana de açúcar só pra... Ahn... Só pra transformar em chocolate? Dá pra... Dá pra... Fazer porque é um... Nossa, eu não entendi nada com esse cara de estômago É 16 cartas, dói, né? Pegar um moinho só O que falta na build? Espremedor... Não é espremedor É... É, espremedor e... Refinaria Make the hell, rapaziadinha Make the hell Fermentador não preciso Uva, cenoura, cercamento Ai, meu Deus do céu Make the hell Bora, faz speed run agora Agora speed run, tá ligado? Até vem a bosta que eu preciso Dá coelho, cortadeira, antena Ovelha negra, coelho, agnome, amendoim Pera aí, agnome, amendoim Todas as distâncias passam a produzir amendoim Não, né? Isso aqui vai estragar ruim demais, velho Yo, obrigado, cara Por que você sabe, tia 1 Toma ajuda, queridão Chegando nos dentes, tô feliz Coelha não também, né? Coelha pra quê? Pra fazer mais animal? Não, a mão vai ficar cheia de carta Ih, coelhos estão funcionando com coelhos só, pô Eu vou fazer coelho da sorte? Não Vou ficar cheio de coelhos na sorte da mão Já tem um na mão ali Chat, vou dar uma roladinha da fé aqui, tá? Se liga F 460 mil uma rolada não dá, velho 460 e poucos mil uma rolada não dá, chat Fé em Deus Misturador Cara, cadê, viado? Que azar Cruz ajuda? 2x de explosão de uva só, né? Pega a cruz aqui porque é o que dá menos carta Fala da fé só vai no backpack Geredor de preconceito, você não é gigante Celeiro, lago Oh my god, man Oh my god, man Make the L Mas dá a disposição pra vacas E dá a disposição pra vacas Tem valor dobrado Receber soja e chocolate, né? É, isso aqui é bom Vaca de elite Vaca de elite Osso duro de ruê Pega um Coloca o silo debaixo da elite de trigo Ah, você tanto faz Ai, meu Deus Calma, chat Dá tempo, não dá? Dá tempo, não dá? Trigolho, moinho Moinho eu não preciso, não Geladeira eu também não preciso Mas vou pegar porque Não quero dar rolada cara, velho Finalmente essa bugiganga Cadê? Agora Ah, aqui veio o espremedor aqui Nice Vai caber É, vai caber a refinaria ainda, né? Fala de sumos Tá Tamo quase lá, chat Falta um negócio agora, mano Apenas um negocinho Tá ligado? Ajeita a postura Ai Ajeita a postura aí, chat Pelo amor de Deus, mano Eu tô quatro horas em live? Rendeu hoje, hein? Bora Ai, um milhão de Um milhão de posto Make the hell É, rapaziada Bora, rapaziada Rendeu verdante Geladeira, não Picolé Rolada grátis Painel solar Ai, meu Deus do céu Será que eu começo a Me Botar algumas coisas assim Só de meme? Só pra abrir, né? Só pra, né? O problema é botar alguma coisa Que estraga a run aqui, né? É, é, pisado, né, mano? Peraí Isso aqui é Quarenta de energia Ela não vai estragar a run, não Só de meme? Só pra liberar? Ou espero vir alguma? É, espero vir alguma, né? Menos mil? Geladeira, trigolho Lobo É que quando você aperta Muito rápido ele buga, né? Antena, pentromilha Ai, meu Deus do céu 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 Cineiro Cara, eu só preciso De uma refinaria, mané Suco de cenoura, não Quero ver a placenta Que isso, bebezinho Placenta de bolo, não Bebezinho É, rapaziada Pior que no próximo Pagamento Eu vou mamar já, né? Geladeira Ninho Refinaria nunca apareceu Verdade, né? Cenoura elétrica Pasterizador Dois milhões Faz o L Ih, rapaziada Tamo quase lá, hein? Tamo quase mamando, cara Uva não custa água Mas petróleo Aprendiz de coelho E temos a cara Tu recebe quatro caras iguais Com o custo aumentado pra um Não é tudo meme aqui, né? Não, quatro caras por turno Vou mamar Ah, vou até botar o crebe Em algum lugar aqui, mano Pra liberar um espaço Claro que o crebe não mama Run, né? Menos cento de água, beleza Bota o crebe E fica pobre do nada Make the L Rapaziadinha Make the L Bom, eu tentei, né, chat? Eu dei o meu melhor, certo? Galinha gigante Ninho Esse é o último aluguel Que eu vou poder ter, mano Coloca o cano Fazer uma pipoca, então Botar o cano, bebezinho Botar o cano aonde, bebezinho? Deixa eu me livrar desses caras Só que eu vou gastar energia Aqui não tem tanta energia assim, né, velho? O jogo foi muito cretino Realmente Realmente Lago Oliveira Posterizador e igreja Ai, fuck that, mané O que estamos tentando fazer? A build proibida do bolo de chocolate Ok Silo Cara, não veio uma revinaria, mano É melhor ter mais chocolates Poderia ter focado em quebrar o jogo Mas eu tô cansado já também, né, mano? A build do bolão maluco 3 milhões Esse é o último, acho chato Ai, make the Make the L Será que se eu produzir mais chocolate Eu consigo Ah, sei lá, mano Agora fedeu Consegue virar, mano? Se bem que se eu fosse fazer Eu devia ter feito Há uns 20 turnos atrás já, né? Não chegou no 200 Talvez eu chegue aqui Põe a cruz perto do trigo Na última ilha de milho Tá produzindo muito choco Botar aqui? É que aqui já tá fazendo chocolate já, né? Perdi a aposta Veio na aposta, na palpite, bebezinho Ralador Trigo Coilha Petromilha Oliveira Hum Começa a dar rolada É, dá pra dar mais uma rolada aqui Eu vou mamar de qualquer jeito Talvez eu consiga pagar mais um, né? É oito dias Põe junto com as aguadinhas Hum Não sei o que que é Não, não faz sentido botar ali Hum O cano de transporte era Aqui, né? Que vocês estavam falando Não dá no mesmo, acho, velho Não dá não? Não Aqui? No milho Fazer mais pipoca Amendoim, jerovaca Misturador, espremedor Ai, meu Deus do céu Ai, cadê a minha refinaria, Jesus? Peraí, se eu pegar o misturador Ah, talvez eu consiga fazer mais coisa, né, mano? Rola, não Só que eu tenho medo de pegar o misturador e bugar tudo Oh, meu Deus, mano Fazendo oito mil Nossa Eu apertei muito rápido, eu acho, né? Rolada da fé Pastor, feijão, cano de transporte Rola! Gerador de peconchiva, eletro... É, mano Mamadas, rapaziada Não vou nem conseguir pagar o aluguel, filho Vou ter que apelar, velho Vou ter que... Fazer mais chocolate Tá ligado? Vai conseguir sim Fzadas em 10 GG Ah, é 4 mil... 4 milhões e 227 mil É, isso Nossa, a gente produção pra cada coelho, por cada cenoura Cada animal produz duas vezes por turno Todas as barras de chocolate são divididas igualmente em todos os animais, né? É, isso aqui que é o bom, né? Consegui pagar Pagar o quê? O palpite? É, chegamos no 200, né, mano? Chegamos no 200, né, velho? Você ganhou Você finalizou o conteúdo do acesso aos padrões Ah, vamos continuar aqui, né? Só pra gente ver a tela do final, né, mano? Você já pensou bem agora? Ah, meu Deus, gente Ganhou sem fazer build 7 milhões agora, né, mano? Não, eu fiz a build do quê? O que que eu boto na thumb, chat? Fiquei milionário Fiquei milionário Sei lá, mano O que que eu faço, velho? Mais nove dias Que um sonho Vai, na última rola tudo Não tem nem dinheiro pra rolar mais, filho Fracasso do espremedor Não, faltou só a refinaria, velho E o pior Se eu achar a refinaria aqui Capaz de nem vir na mão Nossa, que azar, velho Que azar, mano Tipo, ela não veio nenhuma vez A refinaria, tá ligado? Dá pra botar isso aqui em algum lugar? A refinaria simplesmente Ela não apareceu, mané A refinaria ficou time do Terracad Será que o bolo de chocolate saiu? É a thumb Antena Triturador Vacaga Não tem É, eu posso dar a última rola Eu vou mamar de qualquer jeito Não tem como seguir 7 milhões, né? Vamos dar a última rolada Vai vir na última, quer ver? Foque, mané GG, rapaziada Tão perto, mas tão longe Salve, salve Pazeadinho do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve E dá o like Faltou um negócio só, mané Eu já sei o que eu vou botar, mano A run mais inacreditável do Terracard Isso até agora Um milhão de petróleo Se desse pra vender essa bosta, né, mano? F Foi quase Tchau